Olá pessoal, eu sou o Enéas do site Total Checkup. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, aconselhamento, coaching, dou workshops. E hoje eu vou apresentar para vocês a técnica da EFT, a técnica da libertação emocional. Olha, eu tenho posto em prática a EFT e tenho tido um resultado rápido. É uma ferramenta de autocura. Quem não conhece ou já presenciou na pele aquela velha história? Uma dor de cabeça, dor nas costas, um desânimo, um trauma, ansiedades, ou dificuldade nos relacionamentos, dificuldade no aprendizado, até medo. Medo de barata, medo de dirigir ou medo de falar em público. Será que existe solução para esses problemas que afetam o nosso dia a dia? Com as repetições que você faz, você pode alterar gravações que são registradas no seu inconsciente e ficam realizando coisas na sua vida e muitas vezes essas coisas não agradam a você. De um modo geral, as terapias requerem um tratamento longo, são dispendiosas, até bastante complexas. E se houvesse então uma terapia ou uma técnica que fosse mais simples e de alta aplicação? Essa é a EFT. Comecei a aplicar com os meus clientes e vi que se tornou uma técnica muito eficaz para trabalhar problemas emocionais, traumas, questões que envolvem sentimentos. Nas duas horas de duração desse vídeo, eu vou apresentar para vocês o básico, para vocês terem o conhecimento e a habilidade de se auto-aplicarem e se beneficiarem enormemente. Eu comecei a mudar, na primeira sessão eu já tive um resultado, né? Eu faço EFT e não sei, parece mágica. Você não racionaliza aquilo que você está experimentando, você simplesmente sente, aplica a técnica e deixa de sentir. O resultado é imediato, a dor passa na hora. Essa fase da minha vida, se é o antes do EFT ou depois do EFT? Eu tive resultados ótimos, ótimos. EFT e a dor passa na hora. EFT e a dor passa na hora. Obrigado.